Mulher trabalhando e o homem dentro de casa Para sustentar o homem Eu achava aquilo horrível Eu sou o PH Cortes Oi, eu sou a Júlia Sou a Narita de Desencarnação A Júlia é minha neta Ela disse para mim que ela é a mala sem alça da minha vida Ela que inventou essa história É o meu avô, Arnaldo Aragão Cortes É um menino de ouro E aí, vovô? Por que você aprendeu que é ser mulher? Bom, eu aprendi Que sem a mulher os homens não iam existir Você mesma me ensinou isso Eu acho que ser mulher é muito legal Eu fico muito querendo entender, Júlia Como que o homem pode dizer que ele é diferente Pedro, o que você aprendeu comigo e seu pai querer ser homem? Com o senhor eu sempre aprendi que ser homem, ser batalhador, suar muito Honestidade Honestidade, né? Nunca pegar o que é dos outros Meu pai, ele é uma pessoa muito emocional, assim, né? Meu pai, ele chora muito Então, com ele, eu consegui ter um aprendizado de ser homem diferente do que eu vejo Uma rapaziada, assim, da minha idade Uns parceiros meus Que essa é aquela coisa durão, tudo Ele, com ele eu aprendi que ser homem pode ser também se extravasar É legal que eu tive dois aprendizados diferentes, né? Com o senhor e com o meu pai O que é machismo pra você? São homens que não respeitam mulheres E também que tem brincadeiras de só homem Eu gosto de brincadeiras de homens Machismo é uma coisa muito feia, muito dolorosa, assim, pra gente ser mulher Machismo chega a doer Então, machismo não deveria nem existir, nem a palavra Que agora que tá, parece que na moda ser machista O que é machismo pra você? É, o homem quer ser mais do que a mulher Eu acho que o direito é igual Hoje, tá no mundo moderno Cada um se veste do jeito que ele gosta Nada de ficar, ó, aquele fulano, como que tá vestido O seu tio nunca usou brinco Não é porque você tá usando, eu vou dizer Ah, tô perdendo a fé do meu neto O machismo é o que a gente Que a gente tá acostumado a aprender, né? Desde pequeno Sobre o que é ser homem Mesmo eu sendo nascido, né? Em 2002 Eu sendo nascido já nesse tempo moderno E tendo uma criação De uma mãe Sempre fui feminista, né? Sempre me criou de um jeito pra não ser machista Eu continuo sendo homem E o machismo ainda continua me cercando Então, o senhor fala de uma forma diferente Mas é o que eu concordo também Que o machismo tá em tudo, né? Eu gosto Agora não, já tô velho Mas eu gostava de tá num casamento Num aniversário Tem umas mulheres Mais brincalhona do que as outras Eu admiro essas mulheres Que a gente tá num lugar Tá triste Ela faz alegria Entendeu? Só que tem homem machista Que já leva pro outro lado Eu já sou contra Eu já chamo esse homem de machista Como você lida com garotos machistas Que acham que são superiores às meninas? Ignorância Uma palavra de definir tudo Ignorante Ela tem que começar a educar eles Como eu faço, né? Eu costumo falar que eu ponho os homens no colo Vem aqui, neném Senta aqui pra gente conversar E aí explicar pra ele A questão de como tratar as meninas Qual é a diferença Qual é a desigualdade Primeiro que os meninos têm que aprender É essa questão de que é a mulher que gera o mundo Ponto Eu falo que o dia que a mulher começar a administrar O mundo O mundo vai ser melhor Quais os maiores desafios de ser mulher? O meu maior desafio de ser mulher É essa coisa de se dar com a violência De se lidar com essa questão De que Ai, você não pode vestir assim Você não pode Por exemplo Mulher idosa e negra é pior ainda, gente Porque Outro dia eu usei um cabelo Ah, isso não é cabelo de idoso De uma mulher idosa Ah Qual é o problema de eu ser mulher E usar o que eu quiser no meu cabelo Ou vestir o que eu quiser Ah, outro dia eu fui na hidro Porque eu sou mulher Eu não posso andar de mini saia Eu falei Eu ia Vai suando E a questão é minha E outro dia Tem dois homens só no grupo O homem pode ficar com aqueles peitos balançando Sem camisa Dentro da piscina E eu tenho que usar sutiã Tenho que usar não sei o que Eu não vejo diferença O senhor já foi agressivo em uma relação amorosa Seja física ou verbalmente Seja falando, gritando ou batendo Eu sei que tem muitos homens agressivos Mas graças a Deus Nesse ponto aí Nunca fui E sou conta de quem é A gente vai em vários balinhos Então tem muitos amigos E a gente vai lá Fulano Não é assim que se trata a mulher Entendeu? Fulano de tal é uma menina tão bacana E você bebe um aí Você já vai fazendo isso com a menina Tudo Pô Me serviu Ela tá chorando por causa de você Entendeu? A gente consegue Dê conselho Tem gente que bebe a maior alegria Entendeu? Ele beber a maior alegria Faz você Contra piada E tem outros que fica agressivo Então não é desculpa Que fosse a desculpa Todo mundo que bebia Fazer o que não prestava O que o senhor acha que o homem tem que fazer quando ele vê uma mulher sofrendo violência Ou ele escuta a mulher sofrendo algum tipo de violência? Olha, é um caso meio difícil sair O que o cara vê uma mulher sofrendo violência Tem que chamar a polícia Na minha opinião Eu acho que tem que meter a colher Por mais que sobre pra você Você tá vendo ali Uma violência que pode ir pra outro nível Em questão de segundos Tem muito cara louco por aí Você tem que tomar alguma atitude Pra mim tem que fazer alguma coisa A senhora já viveu uma situação de agressão física Ou verbal Em algum de seus relacionamentos Com homens Marido Pai Irmãos Ou as suas amigas já viveram? Eu pessoalmente já vivi a agressão Do meu primeiro marido Não era uma agressão física Porque ele era uma alcoólatra Mas era uma agressão verbal Ele chegava e fazia Falava as coisas Bastiam pra os vizinhos não ouvirem E eu me saia bem Porque Eu já fui criada vendo agressão De minha mãe com meu pai E de amigas Eu já vivo até hoje Até hoje Acolho mulheres de violência dentro de casa Quando correm do marido Não sei o que Eu venho pra cá Porque aqui eles não vão entrar e tal Qual a maior dor que o senhor já viveu como homem? E o maior arrependimento como homem? Pode falar a verdade Arrependimento como homem Eu nunca tive A primeira dor que eu vivi como homem Era como eu tinha dois filhos Aduici e pedi tudo Fiquei quatro meses internado Minha mulher estudava Teve de trancar a escola Pra ir trabalhar Aí eu ficava dentro de casa Fazendo a comidinha As duas pequenas Aí eu olhava assim Mas mulher Trabalhar pra me dar comida? Eu achava aquilo Horrível Aí fiquei uma semana dentro de casa Na outra semana Peguei uma perua e fui fazer lotação Ela me pagava até o dia pra eu ir trabalhar Mulher trabalhando E o homem dentro de casa Pra sustentar o homem É isso aí que eu nunca fui Nunca concordei com isso Agora a última pergunta aqui, vovô Qual o conselho O senhor gostaria de me dar como homem? O conselho que eu tenho de lidar como homem É seguir o meio que você tá seguindo Estudando, trabalhando E pensando no dia da manhã Qual o conselho a senhora gostaria de me dar, vovô? É que você sempre crie essa mulher que eu tô criando, né? Que seja a minha substituta, assim, nas ações E que aprenda tudo Porque eu sempre aprendi Sempre de tudo um pouco Pra saber Como que dói a questão no outro, né? Então, construir Pôr um bloco Plantar Criar bicho Criar gente Porque eu quero que você repense essa coisa da violência Eu sei que isso vai passar Porque também já foi assim Mas hoje merece Hoje a gente pode resolver com conversa, sim Como é que sua avó Faz você se sentir? Emocionada Dá vontade de cheirar, às vezes Dá vontade de dar um abraço Um beijo Aporta, aporta, aporta E eu queria que Fosse pra sempre, né? Ter orgulho dela Eu não sei como eu sobreviveria sem ela Ixi É o que ela mais gosta desse beijo, dessa amor Pronto, bingo Grude Mala se alça Agora Aí Obrigado Obrigadão Obrigadão Valeu Valeu